Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no Zap, as informações são pelo WhatsApp, ok? Por favor, se você adicionar meu Zap, não adicione para ficar me pedindo aula no Zap, porque eu não dou aula no Zap, eu ensino no YouTube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não. Você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda, de música muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo. Sem mais delongas, tchau! Olá pessoal, olá amigos, olá amigas. Vocês que têm vontade de aprender a tocar violão, muitas vezes você sabe todos os acordes, faz todos os acordes, mas não consegue se livrar da música cifrada, só toca se a música cifrada estiver na frente. Muitas vezes isso pode ser duas coisas. Uma, ou você não aprendeu a sequência certa dos campos harmônicos, para treinar o ouvido, ou você nunca parou para treinar esse ouvido, fazendo o campo harmônico repetidas vezes, tá? Olha, para você que às vezes toca, mas é muito ruim de batidas, eu vou deixar para vocês hoje uma batida fácil, tá? Estou sempre facilitando batidas para vocês. E essa batida que eu vou deixar é uma batida importantíssima, porque com essa batida você toca música de qualquer cantor. Não existe cantor que nunca gravou com essa batida, tá? Milhares de sucessos com essa batida. Ela é uma batida simples, muito simples. E eu vou fazer primeiro aqui para você ver como é que é ela, tá bom? E aí eu vou te explicar mais ou menos como é que vai funcionar o ensinamento para ela, tá? Olha, a batida vai ser essa aqui, ó. Para você aprender a trabalhar esses dois dedos, indicador e polegar, tá? É uma batida fácil, que eu vou deixar desenhada para vocês. Vou deixar como fazer ela também com palheta, tá bom? Agora o que acontece? Quero deixar para vocês uma dica. Antes de deixar o desenho dela aí e tal, dar mais informações sobre a batida, eu só mostrei para vocês qual é ela, tá bom? Gente, o grande problema de se aprender a tocar violão não é o próprio violão, não é o instrumento que é difícil. O que é difícil, muitas vezes, 90% das vezes, é você entender que você é um aprendiz, que você sentou-se com o violão nas pernas para aprender. A maioria das vezes a gente acha que sentou para tocar, entendeu? E quando não sabe nada, mas escolhe uma música, eu vou aprender a tocar violão. Aí vai escolher uma música e quer porque quer tocar aquela música. Esquecendo nesse momento que quer aprender. Então você acha que tentando tocar uma música, você está aprendendo a tocar violão e não está. Você está aprendendo a tocar violão quando você está tentando aprender a tocar violão. Mas quando está tentando aprender a tocar uma música, não. Mesmo que você aprendesse aquela música, você só toca ela e naquele tom que você aprendeu. Então tocar violão é bem diferente. Você vai estudar o instrumento para aprender a tocar as músicas que quiser. Então, eu tenho facilitado batidas demais. E você que quer aprender, é só pesquisar no meu canal. Para poder aprender. Uma batida dessa aqui. Está vendo? Todo mundo tem capacidade de aprender a fazer essa batida. A ver? Vamos lá. O que é que tem de difícil aqui? Desceu o indicador duas vezes e o polegar uma vez. Não tem nada de difícil, olha. Quem é que não sabe fazer isso aqui, gente? Desceu o indicador duas vezes e o polegar. Isso aqui você vai tocar tanto valsa, música de valsa, como música lenta. Olha. Olha o segredo. Olha só como batidas. É interessante. Presta bem atenção. Com essa batida você toca assim. Está vendo? O que vai fazer ela virar valsa é isso aqui. O que vai fazer ela virar valsa? É só esse arrastado aqui e a sequência de... Você me pede... Está vendo? Peça longa... Agora olha só. Em outra música totalmente diferente, a mesma batida, porém não é valsa. Olha. Está vendo? Olha. Não, não vai embora. Nanananana. Nananana. Está vendo? Outra Chuva no telhado Tô no portão Tá vendo? E não é valsa Pra você ver Como é Que tem mistério Na questão da batida Eu tô fazendo aqui um desenho Que nesse desenho tem duas batidas O mesmo desenho tem duas batidas Totalmente diferentes Porque é muito diferente isso aqui Não é? Você me pede na carta que eu desapareça Uma valsa, né? A mesma batida Duas vezes E um polegar Aí eu vou e faço Tá vendo? A mesma batida Não vou negar que sou louco por você O maluco pra te ver Em vez de você ficar pensando nele Na mesma batida A diferença que eu tô fazendo aqui É que eu tô batendo um e dois polegar Olha Agora como eu tô ensinando pra vocês Em vez de você ficar pensando nele Tá vendo? Tá vendo? A mesma batida Que você usa pra valsa Quando é valsa Quando não é valsa Mas é o mesmo desenho É por isso Que as vezes eu falo Gente Um desenho De seta Pode ter Escondido nele Uma, duas, três batidas Vai depender Da tua sacada Você tem que sacar isso Vai depender Da sua curiosidade Quem quer aprender a tocar violão Gente Tem que ser curioso Tem que ser igual menino Aquele meninozinho Que malina em tudo Tem que ser curioso Tem que pesquisar Tentar descobrir Ser criativo Principalmente Porque eu te deixo aí Esse desenho Dois indicador Pra baixo e um polegar Com certeza Se você for curioso Você pensa Poxa Esse desenho Eu aprendendo ele Eu já estou aprendendo Duas batidas Claro Uma é valsa E a outra Música lenta Tá vendo Tá vendo Não esqueça Não esqueça Música lenta Música lenta Música lenta Eu faço de duas formas Eu faço assim Música lenta E um polegar E faço assim Música lenta Também Que é a mesma batida Música lenta Não esqueça Música lenta Música lenta E não é valsa É uma música lenta E você vai fazer muito isso Com essa música lenta Não tem o que aprender Aqui É simples demais Tão simples Que a gente erra Ensinando Por que? Porque Você Tá praticamente Voltando algo Que há muito tempo Não é Eu sempre faço essa batida Uma e dois polegar Hoje eu tô ensinando Pra você Dois indicador E um polegar Música lenta Tá vendo Música lenta Pronto Fácil demais Olha só Sobe Na palheta E desce Duas vezes Música lenta Sobe Uma vez E desce Duas vezes Música lenta Só isso Quando for valsa Você vai fazer diferente Música lenta Vai subir Duas vezes E descer Uma Mas nessa batida Aqui Sobe E desce Duas Música lenta É a mesma Que eu estou De ensinando Com os dedos Que faz assim Ó Ó Com os dedos Desce Dois indicador E um polegar Com a palheta Sobe uma E desce Duas Tá bom? Eu acredito Que Esse ensinamento Vai ficar Muito tranquilo Pra vocês Tá muito simples Muito fácil Muito facilitado Tá? Olha Mais simples Que isso aqui Não tem como fazer Não tem Porque aqui Não existe O que fazer Mais aqui Aqui Tá? Eu vou te falar Assim É como se eu tivesse Puxado pro zero Da batida E você está aprendendo Duas batidas Em um desenho só Tá bom? Então eu vou deixar O título do vídeo Mais ou menos Ligado a isso Aprenda duas batidas Fácil Com o mesmo desenho Tá bom? Pra iniciante Porque está muito fácil Essa batida E realmente É duas É a de valsa E uma batida pop Com o mesmo desenho E você pode Treinar esse desenho E com esse treinamento Você já fazer Duas batidas Na hora de tocar Tá bom? Então A intenção aqui É essa É facilitar O mais que eu posso Pra vocês Nem pra aqueles Que não sabem Os que sabem Até critica Quando vê isso Porque Poxa Que é isso Cara É tão simples É tão simples Que os que sabem Têm no meu canal Quase 70 mil pessoas Uma vida familiar Tá bom? Que Deus Prospere você No seu sonho Que realize Os seus projetos E Que você tenha Uma boa Aprendizagem E uma boa percepção Tá bom? Pra você tocar Fazer suas brincadeiras Com seus amigos Com a sua família No fim de ano No aniversário Na varanda Na sua casa Na beira do rio É pra isso que eu ensino Eu não formo Ninguém em música Eu não sou formado Em música Eu aprendi só Tá? Então eu tô passando Também pra vocês Aprenderem Mais ou menos Esse pouquinho Muito obrigado Gente Um abraço Tchau